Música O segundo tópico é a construção da ideologia e a construção da opinião pública. A construção ideológica da opinião pública. Então, tem até a ver com esse esquema da política, porque é um elemento político relacionado com o uso dos conceitos de massa e o uso, obviamente, da mídia de massa para a construção da opinião pública. Então, o conceito de opinião pública é central na sociologia da comunicação porque é o principal efeito mensurável da mídia de massa, do uso da mídia de massa para a construção, para construir o sentido social das pessoas. Porque as pessoas, ao perceberem, emitem opiniões. E aí, assim, a grande questão é, a opinião que as pessoas emitem sobre os elementos da sociedade são opiniões próprias mesmo, ou são opiniões reflexo apenas do que elas recebem de conteúdo simbólico? Essa é uma grande questão. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$ 1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$ 60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, a sua escolha. São cinco livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem No Quarto Escuro, no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros, a sua escolha. É só apoiar a partir de R$ 60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Todas as nossas opiniões sobre as coisas da nossa sociedade. Eu estou falando de opinião pessoal sobre si mesmo. Isso aí não tem importância, na verdade, no esquema da sociedade. Tem importância para você. Mas as nossas opiniões generalizadas, que nós somos requisitados a dar, na roda de conversas, ou na entrevista, na sala de aula e tal, são construídas a partir de que elementos? Os elementos simbólicos presentes na sociedade. Os elementos simbólicos presentes na sociedade são construídos por uma série de entidades que têm um ponto de vista ideológico que é transmitido para a opinião pública. E aí, só você testar, né? Vamos testar isso aqui. Vamos evitar polêmicas locais, mas vamos pensar em... Assim, se eu se exprimir agora... O que é que lhe vem à cabeça quando é mencionado o nome de... Hugo Chaves? Não expressa. Hugo Chaves. Conseguiram formular na cabeça alguma coisa? O que é que lhe vem à cabeça quando a gente coloca o nome... Samsung. A Daísa está pensando ou está dormindo? Eu acho que ele está... Conseguiram formular aí? Agora, sem dizer o que, vamos ver em relação aos dois elementos simbólicos, os dois nomes que eu citei, que atributos são predominantes, certo? Em relação ao Hugo Chaves, alguém tem alguma opinião negativa? Não. Pode levantar a mão. Negativa. Alguém tem alguma opinião positiva sobre o Hugo Chaves? Ninguém. Então, suponho que os outros sejam neutros em relação a isso. É, não. É um tipo de neutralidade. Você não ter pensado em nada, é uma forma de neutralidade. Certo? Então, atribuições negativas. Em relação a Samsung, quem tem alguma atribuição positiva? Quem tem alguma atribuição negativa? Está um pouco mais equilibrado. Eu tenho. Agora sim. O meu chão. Pense o seguinte. Eu tinha uma autoanálise. Agora, nossa, uma autoanálise. Certo? De onde vem a minha opinião positiva, negativa ou neutra? Porque não tem medo. Positiva ou negativa sobre essas duas expressões simbólicas que eu citei. O nome do Hugo Chaves e o nome do Samsung. De onde é que vem? Pensei. Faça um claro. De onde é que veio essa opinião? Certo? E você? Só eu. É, né? Isso lá. O da Samsung foi do uso da própria marca. O da minha, mas, no caso, a mídia. E olha aqui. Quando eu falei Samsung, eu pensei muito mais nas notícias sobre a Samsung do que o próprio uso. Então, se vem da mídia, se construir em você uma opinião negativa ou positiva, você deve supor o seguinte. Por que que é positiva ou negativa? Assim, tudo bem, esqueçam quem conhece o produto Samsung que tenha ficado insatisfeito. E alguns sabem que tanto é positivo. Independente disso, né? Como você pode aprender se é positiva ou negativa essa opinião sobre a Samsung sem ter um viés, seja lá qual for, do meio de comunicação que lhe apresentou isso? é possível você formular uma opinião negativa sobre a informação positiva? É? É. Digamos que a vida inteira você ouve que a Samsung é uma porcaria. Você vai formular uma opinião positiva? acham muito difícil, Se você não tem acesso ao uso só pela mídia realmente a gente fica no... inclusive se você olhar bem as informações que nós temos da mídia especialmente da publicidade da presença da Samsung em filmes e tudo mais tudo da Samsung é positivo. Sim. A impressão não aconteceu em calmo? Aí não entra aquela questão de que tudo que a mídia passa pra gente de uma maneira que a gente seja de uma maneira vendável tudo bem é um produto e tal fica mais claro mas em relação ao outro elemento simbólico ao Hugo Chaves alguém que conhece o Hugo Chaves conhece sim já foi lá apertou a mão dele alguém que já esteve na Venezuela não, então veja independente do posicionamento que você tenha a respeito do Hugo Chaves ele aqui de cara falando ditador a informação que você tem só é através disso só tem a mídia para nos dar a informação sobre isso aí a pergunta vem a informação que a mídia dá sobre esses elementos ela é neutra como um posicionamento de Bárbara? Não é ela diz que ela quer essa coisa exato exatamente então por que que na mídia só tem basicamente informações positivas sobre a Samsung olha que noticiazinha negativa o cara foi preso é basicamente informação positiva porque é um grande anunciante está presente no mercado certo? vários filmes aparecem falando da Samsung então você tem uma construção simbólica positiva em relação ao Chaves só vem coisa negativa certo? eu não vi o seriado porque eu não falei sobre ele eu não vi mas o seriado do Chaves é o do Chaves 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 sempre arrumou mais sobre o que mesmo o do Chaves então para formular uma opinião sobre ele como uma figura histórica social contemporânea bastante polêmica tal mas se é muito difícil formular uma opinião seja realmente não conhecê-lo mas sim sem algum viés porque ele é apresentado daquele jeito certo? e olha que tem algumas mídias poucas que apresentam um ponto de vista positivo sobre ele mas não é o predominante o predominante é o ponto de vista negativo e isso vale para qualquer coisa certo? eu ia falar Donald Trump mas Donald Trump é tão unanimidade em relação a coisa essa construção da opinião pública sobre qualquer coisa pode ser só um produto uma pessoa um político um seguro histórico já é quem for vai acabar sendo já que passa pela intermediação da mídia que é o papel dela ser o mediador e vai ser sempre ideológico por quê? porque a mídia não é neutra certo? se você olhar prestar atenção seja qual for o país qual for o país qual for a região qual for não tem neutralidade na mídia então por exemplo para não achar aqui já que eu estou defendendo alguma coisa dele mas a mídia oficial soviética por exemplo só falava coisas positivas da União Soviética então isso é um traço negativo do sistema soviético durante muito tempo o fato de acontecer alguma coisa e você lembrou dos livros foi? pois é um traço negativo daquela sociedade o fato da mídia por ser controlada pelo Estado sempre dizer o que o Estado queria então isso é um viés ideológico o Hitler faz isso tudo né? Hitler também usando o Obel então isso aí são exemplos bem claros mas na mídia livre da sociedade ocidental também é do mesmo jeito certo? é só você pensar no poder que um Rupert Uvers tem na sociedade ocidental é uma coisa impressionante o cara fala para bilhões de pessoas o que ele quiser se alguém não reconhece o nome é o dono da força dentre outras mídias do mundo certo? que o Simps inclusive satiriza aí o tempo todo porque ele é um cara super milionário bilionário e é considerado um cara meio simplório então é muito interessante porque é uma pessoa que tem um controle de base absoluto sobre o que é apresentado para as pessoas pelo menos na mídia dele certo? se você pensar por exemplo no efeito ao longo prazo da Disney estar comprando tudo isso também pode ser a mesma coisa então eventualmente ele vai pensar a Disney a parte de entretenimento a parte de jornalismo ainda não que não é o foco da Disney ainda e olha que a Disney é dona da ESPN é? a Disney é dona da ESPN então logo logo a Disney também vai se interessar com produtos jornalísticos o poder que tem um elemento desse certo? um elemento que eu falo assim uma instituição dessa uma Disney uma Fox uma Warner então a Disney é dona da CBS ABC é uma daquelas três grandes organizações abertas americanas então há um controle constante da mídia por interesses privados não estou dizendo que isso é bom ou ruim certo? para a nossa vontade de ter uma mídia livre de expressão livre é ruim porque se você tem poucos grupos donos da maioria das mídias que existem então a tendência é esses grupos imporem a forma de pensar da sociedade e a opinião do mundo vai ser contribuída em cima disso aí certo? então há uma coisa bem direcionada disso aí então quando o roubo pessoal mais petista pega e fala meio que paranoico que a mídia está controlando as pessoas fazendo um bocado de coisa que não queria fazer contra o BT tem uma coisa meio paranoica mesmo mas não é que não seja a verdade é porque é mitigado porque na época que eles estavam no auge eles participavam do mesmo esquema certo? no auge do segundo governo de Lula metade do governo de Dio a mídia estava a favor estava indo todo mundo junto no mesmo caminho o negócio começou a desandar em 2012 as coisas começaram a desentender mas porque há uma questão dos interesses ali então não é passou a não ser mais interesse das grandes corporações midiáticas participar daquele governo então passou a ser ruim eu estou dizendo que o governo não fez nada de errado deve ter feito todos os governos fazem coisas erradas mas a ideia é que o papel que a mídia tem na composição da união pública é muito importante não pode ser deixado como se fosse uma espécie de teoria da construção quem sai vai para qualquer lugar resumindo eles fazem a grande massa pensar do jeito que eles querem verdade resumindo assim de forma é mas a consequência é essa é a consequência de você ter uma construção da opinião pública predominantemente ideológica a partir do que a mídia corporativa diz fala constrói o seu posto de elite intelectual do país do mundo e tal tem um efeito assim digamos devastador para a construção da individualidade porque os sentidos que nós temos sentidos que são construídos simbolicamente na nossa vida vem de lá então por que que assim os elementos fundamentais das nossas crenças eu estou falando de crença religiosa mas as nossas crenças na liberdade no trabalho na riqueza no amor etc essas coisas todas são construídas ao longo do tempo a partir do que a gente veio certo na família e tal mas principalmente na mídia porque a mídia aqui reproduz tudo certo então por exemplo por que que às vezes é meio chocante você ver num filme ou numa novela um vilão que está certo tem vezes que o vilão está certo é azarém o vilão está certo em fazer o que ele faz mas incomoda porque vai contra algo que foi envoldado na opinião pública ao longo do tempo será que você colocar é muito pouco é muito raro você ver um negócio desse mas se você colocar sei lá pegar deixa eu ver pegar um sei lá um radical árabe e pegar e no final das contas mostrar está vendo vocês estão errados é eu não vi na hora mais escura mas me parece que fizeram alguma coisa desse tipo sabe tipo a partir do que é uma coisa meio de moral he-man moral desenho de domingo de manhã à medida que o serviço secreto sei lá quem foi que fez a operação para pegar algo de um lado acabou rompendo uma série de coisas legais né tortura acaba meio que se tornando aquilo que estava combatendo sabe então é uma coisa muito comum estava se justificando é assim você não vai combater por exemplo o terrorismo com amizade o pensamento seria esse mas à medida que você combate o terror com o terror você acaba fazendo a mesma coisa é aquela questão tipo se eu matou um assassino isso exato é moral de he-man né da minha época he-man nunca matava esqueleto sempre deixava ele vivo era estranho por que você pode apertar assim isto ele não ah porque eu não vou me igualar a ele mas a moral é mais ou menos é assim então quando um filme né o padrão do leodiano você comente apresenta esse tipo de questionamento ele está pondo em questão as opiniões analisadas e por isso que as pessoas com opiniões mais arraigadas assim com crenças muito fortes acaba não aguentando esse tipo de questionamento que é um auto-questionamento porque você está vendo ali na construção midiática que é a construção ideológica dizendo alguma coisa que o tempo todo a mídia disse que era o errado certo então você colocar pegar uma digamos sei lá algum dia passa uma 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 filme biografia de Hugo Chaves ou de de Cuba Pedro Castro mostrando ele como um herói mostrando ele como uma figura heróica tal para as pessoas que estão acostumadas a ver como sendo um ditador um vilão vai ser menos polêmico se alguém pegar e apresentar Hitler como sendo uma figura heróica vai ser bastante vai ser bastante incômodo para muita gente veja que A Queda que é o único filme alemão sobre o nazismo é mostrado pelo menos no começo do filme Hitler é mais humano é um cara que gosta do cachorro dele afaga o cachorro dele quando a secretária está fazendo lá o teste para ver se ela digita o tatilografo eficientemente ela erra a ela aí ele amigávelmente fala não se preocupe a gente pode começar de novo quer dizer você não espera mostrar um Hitler que faça isso seja humano é como o depoimento da própria secretária foi ela que deu o depoimento sobre a experiência dela no bunker logo no final perto do final da guerra então deve ser verdade porque assim o mundo historicamente pintou Hitler como sendo um demônio mas ele é um humano com a maçadeira sim moço mas você está dizendo assim que qualquer pessoa por mais mar que seja para chamar o termo mais chulo ela é capaz de agir de maneira legal em algum momento certo então é por isso que é tão complicado para algumas pessoas aceitar um filme um filme super herói um vilão mais complexo certo um vilão que seja mais com motivação que não seja dominar o mundo dominar o mundo é tipo é é é motivação de vilão de James Bond dos anos 70 aquela coisa assim é hilário você ver o cara dizendo que vai dominar o mundo Pink Sabre é é exatamente Pink Sabre é uma crítica desse tipo de vilão aí você pega é Guerra Civil que é um filme assim é legal mas tem um bocado que não faz sentido mas tem um vilão ali que é extremamente complexo certo é um cara que perdeu a família e aí ele vai tentar meio que montar uma vingança extremamente elaborada contra os heróis sabe e você fica até com pena do cara que ele fica ouvindo aquela gravação da mãe né da esposa falando do filho você fica até sentido é até ele tá certo realmente os vingadores são irresponsáveis né não é possível esse cara mas o que acontece aqui na Recife é melhor que acontece com a poluição né que tá vendo sim a que mata o inocente sim tudo bem mas assim como produto midiático é mais complicado porque tá ali na sua frente geralmente simbólico que o tempo todo te disse que o vilão de um filme de herói é mal ele merece morrer certo é diferente aí nesse Pantera Negra o vilão é extremamente coerente você fica torcendo pelo vilão realmente ele tá certo em querer que aquela tecnologia toda seja espalhada pelo mundo para que pessoas negras possam pegar e se levantar contra os opressores isso é uma coisa assim é verdade você vai ter que viajar quando a polícia vai acabar fazendo obrigada obrigada a gente não precisa mais assistir a gente já sabe não eu só falei que o vilão é coerente porque o desejo dele é coerente é importante quando ação é o cinema assistindo viu a motivação dele é coerente ele não quer assim tomar o país lá para ser o rei para ser o consul não eu vou pegar e fazer com que os oprimidos do mundo todo possam pegar e ter ferramentas para se voltar com os opressores isso é uma coisa legal vamos deixar todo mundo igual é uma coisa legal de se sonhar certo então mas para aqueles que estão lá isso seria um pesadelo então não é porque assim os heróis é porque a galera ela gosta de ver o ciclo pegando fome os heróis no filme eles o raciocínio é o seguinte se esse cara fizer isso do jeito que ele está falando vai ser uma guerra sem fim pelo mundo então a ideia é vamos evitar a morte de pessoas inocentes nesse processo de levante dos oprimidos contra os opressores e que historicamente realmente acontece toda vez que você dá ferramentas para oprimidos lutarem contra opressores normalmente se tornam opressores também certo então essa problematização foi para de qualquer jeito a coerência do vilão é incômoda porque a opinião que é construída ao longo do tempo na gente sobre quem faz coisas vilandescas sabe aquela coisa do vilão dos times mudos é o cara com bigodão que coloca a mocinha amarrada no trem e fica lá esperando o trem passar ao invés de pegar e matar ela a lógica não é essa a lógica não é essa a lógica é você atrair o vilão ou atrair o herói para que o herói venha salvar a mocinha então a meta dele não é matar a mocinha é fazer com que o herói apareça para que você possa se mostrar superior o vilão é o vilão clássico é esse você espera que o vilão seja aquele cara que prendeu o herói agora vai contar meu plano se o vilão morrer pede a graça se o herói morrer é por isso que histórias de herói histórias de herói de uma maneira geral não precisa ser de super mas você tem um bom herói como você tem um bom vilão sim Curing e Batman é normalmente o Curing é melhor do que o Batman porque não faz sentido ele é tão louco faz sentido a história dele não faz sentido tem várias essa simpatia pelo demônio para usar uma citação de Mick Jagger a música dele o samba dele simpatia pelo demônio é uma coisa desconfortável porque o tempo todo é apresentado uma coisa diferente você vai para o cinema você vê a novela para ver o que você fala quem assiste novela alguém ainda assiste novela hoje em dia acompanha a novela quer dizer tira a novela da recorde tem gente acompanhando Big Brother mas aí aí é diferente aí não tem heróis e vilões o cara é lá o que eu mando é o que eu faço a audiência do Big Brother caiu ó você assiste viu gente você assiste uma novela certo do começo ao fim esperando que a pessoa que foi que foi malvada né que foi mal caráter ser punida no final quando não é punida no final por alguma razão certo você se sente traído você como espectador se sente traído certo porque é a tendência da gente certo se você olhar a realidade mesmo não existem heróis e vilões todo mundo é um pouco herói todo mundo é um pouco vilão certo então exceto os psicopatas que o cara é incapaz de sentir algum banho com alguém mas também as pessoas normais tem capacidade de fazer coisas más e coisas boas certo dúvida nossa é exato mas na mídia o que lhe é apresentado como construção simbólica é que os bons tem que vencer os maus tem que perder os bons tem que ser recompensados os maus tem que ser punidos quando isso é invertido por razão artística o que seja o choque de realidade causa incômodo se vocês olharem a ficção que é com ódio a ficção ela é ela é muito mais de vanguarda é claro do que o jornalismo digamos assim certo então a percepção da ficção que a bondade e a maldade está muito mais diluída nas ações das pessoas do que realmente em uma pessoa e outra e hoje em dia você tem uma uma ótica na estética criativa do cinema da TV em que os heróis vilões são mais líquidos são mais fluidos não tem aquela coisa assim tão identificada caracterizada não tem não tem aquela coisa assim é aquele cara é mau é aquele cara é bom não é por isso sim você vê que figuras como super-homem se tornaram meio que obsoletas do jeito que era na mentalidade das pessoas no mundo atual então o cara que quer fazer ó se você coloca faz mais hoje em dia mais sucesso que o próprio super-homem é com certeza e não só isso a ótica dele sobre bem e mal né é até o filme do é meio que distorcida é meio distorcida é meio distorcida se você pegasse hoje lançasse no cinema aquele filme do super-homem de 78 com o Christopher River e ele pegasse na entrevista e dizia para o Louis Lane eu estou aqui para defender o jeito americano os bons maus os bons costumes e o jeito americano isso é inadmissível porque hoje ele está me defendendo o que? Donald Trump lei anti-migração homofobia um bocado de coisa que seria reflexo do jeito americano quer dizer ia perder o sentido o cara o meu amigo foi meio odiado e a mentalidade dele na época era um herói assim que não era um cara que deixa o vilão vivo sabe esse super-homem atual não no primeiro filme ele já matou o vilão o sonho da raiva matou o vilão esse processo aqui ideológico como se fosse uma opinião pública está relacionado com o que? com a relação de massa com classe certo? por que? nas questões relacionadas à classe que a sociologia clássica trata vai haver sempre uma separação entre o que é de elite e o que é de massa e aqui separa público e elite eu até coloco aqui massa e dominação como questionamento porque há uma linha de pensamento que acha que a massa não é dominada simplesmente certo? não é tão fácil pegar e promover a dominação da massa às vezes parece que é mas é uma coisa assim questionar sempre porque às vezes a massa responde de maneira negativa certo? então a massa também é capaz de ir contra certo? então o público que seria uma massa não organizada vai antagonizar a elite que seria uma minoria organizada aqui refletida principalmente pela mídia corporativa certo? a mídia corporativa aqui é colocada em questão mas pode ser um Estado centralizador pode ser um grupo de pessoas ricas e influentes o importante é que haja os sindicatos os sindicatos são uma mídia organizada que tem certa influência não tem tanta quanto o dia não passa mais tempo então essa essa minoria organizada por ter domínio sobre os elementos simbólicos que constrói o sentido da sociedade acaba construindo eficientemente ou o mais eficiente possível a opinião pública certo? é por isso que é um nível político certo? de atuação na política mesmo para a construção disso aí é por isso que às vezes assim é até difícil de aceitar algumas coisas que as pessoas falam sobre certos políticos certos partidos certas pessoas porque se olha bem assim essas pessoas o tempo todo foram sempre julgadas ou apresentadas pela mídia corporativa como sendo ruins ou negativas ou más e ainda assim conseguem manter popularidade consegue manter então de onde é que vem? é manipulação da massa? mas se a manipulação da massa está relacionada com o domínio do nível simbólico de onde é que vem essa dominação do nível simbólico se supostamente essas figuras não tem o elemento construtor do simbólico não tem a mídia de massa certo? não tem certo? se você olhar aí fica bem claro para você espero que fique bem claro todas as mídias do Brasil pelo menos foram construídas antes da constituição de 88 foi entre 85 e 88 nessa constituição todos os donos de mídias que a maioria a grande maioria é político são políticos ou fazem parte de grupos políticos foram construídas aí da constituição de 88 para cá não foram dadas as novas concessões certo? para políticos porque não pode a lei não permite por isso que às vezes tem casos de políticos sendo acusados de ter adquirido rádio retransmissão de televisão usando laranjas a diversificação pega o intermediário como se não fosse ele para pegar aquilo ali aí você pode colocar essa pergunta para problematizar a opinião que você tenha sobre as figuras que eu estou indiretamente mencionando aqui essas pessoas essas figuras esses partidos em algum momento tiveram acesso a essa mídia corporativa? tem rede social tem rede social tem mídia social verdade mas você tem que mitigar aí o poder que elas têm dessas mídias sociais de influenciar realmente as pessoas ou não especialmente porque a resposta é muito rápida né? tem uma coisa que é colocada lá rapidamente tem um cara de gente que responde muitas vezes de maneira violenta de maneira não está com certeza que é diferente da mídia corporativa que não tem esse tipo de resposta imediata né? você está em qualquer consultório de etária você tem lá o canal aberto passando o que ele quiser então será que essas pessoas tinham isso aqui? durante um tempo eles tinham do lado deles mas eles não eram donos certo? então é só para você refletir do poder que tem isso aqui certo? a publicidade evidentemente está dentro desse esquema você não pode fugir disso não tem como você pegar e sair querendo fazer publicidade de larga escala sem participar desse esquema você não pode por exemplo ter um posicionamento teológico contrário à mídia corporativa e depois ser ou querer ser um anunciante com privilégios a não ser que você já seja poderoso então por exemplo a JBS pode ter o posicionamento político que eles quiserem porque eles são anunciantes gigantescos não tem como as mídias brasileiras abrirem mão de um anunciante tão grande quanto a JBS a não ser que eles fechem que eu acho difícil e aí você pode pensar em qualquer empresa por exemplo eu imagino que o posicionamento pessoal de uma B&I incomode muitas mídias porque o posicionamento dele apesar de ser um grande âmbito de negócio mas sempre foi um posicionamento bem liberal sempre foi um posicionamento progressista ele dá dinheiro para a Olimpí e tal então se você olha bem então o dono do grupo o pão de açúcar dá dinheiro para o benefício que ataca a produção de soja que alimenta o gado da carne que é vendida no pão de açúcar então ele mesmo dá dinheiro é um círculo é um círculo exato mas assim mas ele é um grande anunciante ele tem poder suficiente para pegar e fazer isso mas se você é um pequeno anunciante então baixa a guarda e assuma a posição dos grandes para que os grandes possam te reproduzir porque especialmente imagino que vocês estejam já acostumados a dar prioridade à mídia social porque a mídia social é barata você atinge focado mas pense quem é que manda na mídia social na verdade são as grandes comparações são outras comparações eventualmente vão ser as mesmas eventualmente a Disney vai comprar o Google também é se a justificativa da Disney comprar a Fox foi justamente para ter acesso ao conteúdo de streaming da Fox para competir com o Netflix então eventualmente elas vão acabar comprando o Google o Facebook do meu jeito que a Warner eu achei que tinha comprado a Fox para o direito sobre retorná-las para a propriedade da Marvel não isso foi consequência foi consequência até tem uma charge engraçada que colocaram na internet depois dessa compra a Disney já escravizou todo mundo escravizou a Pixar a Marvel agora a Fox daqui a pouco já está de olho na DC também com o Batman você é o próximo de novo a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma